Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Sr. Pedro Romano Martínez, em seu nome agradeço a paciência de ter que ter esta iniciativa e deixo em seu nome os meus agradecimentos e as justificações ao posto recente, aos seus alunos e aos seus funcionários. Srs. Deputados, Sr. Presidente da Ordem dos Advogados, Sr. Secretário-Geral da Profundação do Serviço de Portugal, Srs. Membros do Corpo Diplomático, querem-se ir associados a SEDES, minhas senhoras e meus senhores. Constituída em 1970, a SEDES é uma das mais importantes associações cívicas portuguesas que se fundou sobre as personalidades das diferentes formações académicas, estratos sociais, atividades profissionais e opções políticas. Desde a sua fundação, a SEDES sempre foi impulsionada por um forte espírito de mudança e prática de uma militância social diversificada, alicerçada nos valores do humanismo, desenvolvimento sociocultural e da democracia. Assume-se com responsabilidades de intervenção social e política, embora não partidária, num Portugal democrático, reformador, a desenvolver-se numa economia de mercado, onde a iniciativa privada convive estrategicamente com um Estado adaptado às necessidades de economismo, num Portugal europeuista, integrado em um processo de globalização, inserido na economia do euro e onde o homem é o sentido e o centro do desenvolvimento económico e social. Renega, pois, as formas autoritárias, fáceis e demagógicas, pensar Portugal nos seus problemas, muitos dos quais se mantêm aliás desde a fundação da SEDES. Nesta visão, a SEDES não deve ser de poder, nem oposição, nem palco para o lançamento de carreiras políticas, mas quer estar presente na discussão séria, informada e consciente dos grandes problemas que afetam Portugal a longo prazo. A SEDES tem para o objetivo o estudo, a consulta, a cooperação e a promoção do desenvolvimento económico e social. A SEDES procura detectar problemas profundos e estruturais de Portugal, estuda-os, ouve a sociedade civil e faz propostas de mudança. E é esse o seu fim, e é esse o fim com que estamos aqui hoje. O problema. Nos últimos 40 anos, o número de eleitores cresceu 48% no Portugal Democrático pós 25 de Abril de 1974. Nos últimos 35 anos, o número de votantes em eleições legislativas caiu 10%. E o número de votos expressos em partidos políticos disponíveis em eleições e legislativas caiu 12%. Como consequência, a abstenção cresceu quase 300% em 40 anos, sendo que o número de votos brengos e nulos, brengos de cidadãos que se deslocam às urnas para demonstrar que estão interessados na participação cívica e política, claro que nenhuma das propostas desagrada, cresceu 87% nos últimos 13 anos depois de ter feito um percurso que me parece positivo nos primeiros emissão. Em 40 anos, a taxa de participação eleitoral desceu em que o equipom dos percentuais, passando de 84% para 56% e a abstenção subiu 28 pontos por cento mais, passando 16% para 44%. Se os portugueses inscritos em 2015 tivessem votado a mesma porcentagem em média de participação votada na primeira década da democracia portuguesa pós-74, isto é, 80%, teriam votado agora mais 2,3 milhões de portugueses. Em 2015 e por referência, recordo que a coligação PS-DCDS não sofrerou junto dos partidos 2 milhões de votos e o PS ficou-se pelos 1,7 milhões. Isto é, por cada 1% que se conquista a abstenção, captam-se mais 100 mil de votos nas urnas sem listar os atuais votos dos partidos. Se o voto fosse um produto de um setor de atividade, os partidos fossem emprego, que se dedicassem exclusivamente a esta tarefa, a sua embolsa estaria arrasada evidenciando uma desvalorização brutal, demonstrando uma completa falta de esperança no futuro que o parque nos abençoou. No âmbito político, esta quebra de petações representaria o fim da democracia. Meus senhores, a SEDES fundou-se para tornar a democracia possível e viva em Portugal. Esta análise é para mim derradora para qualquer cidadão democrático, consciente e preocupado o país. Por vós, a SEDES junta-se à PDQ do Agora Saúde, em especial na pessoa do seu direcção, o Dr. José Pereira de Garça tem o curso também de ter como peito na direcção da SEDES e vem sugerir à sociedade civil, vem sugerir as duas instituições à sociedade civil e aos partidos políticos que constituem o núcleo das escolhas políticas e o cimento da democracia, uma proposta que nos parece poder alterar a relação de proximidade e o interesse participativo dos cidadãos junto dos partidos conforme. Em boa hora, na anterior direcção da SEDES como a iniciativa de se associar à ação da PDQ permitindo assim o reforço da dinâmica e qualidade da proposta agora na Apoio. A proposta das SEDES e da PDQ fundada na nossa Constituição que queremos respeitar é desafiadora porque estimula o exercício de qualidade participativa e de oferta partidária. Promove a responsabilidade dos eleitos e provoca-nos a mandatos ativos e participantes de modo a garantir a sua reeleição. A proposta da SEDES e da PDQ é estimulante para os partidos e que o desafia à procura de representantes de elevada deputação e currícula de modo a promover a escolha única num círculo a que se candidou. Mas a proposta da PDQ e da SEDES é democrática porque pugna pela proporcionalidade e pela representação das memorias e promove o diálogo entre os representantes dos eleitores. A proposta da SEDES e da PDQ é uma arma do combate aos populismos capitalistas que parecem querer despontar por toda a Europa e não só e por isso defende a democracia representativa e a liberdade de pensamento e o direito à diferença. É esta a nossa proposta. O processo. Depois de detectarmos o problema e de estudarmos uma solução a SEDES e a PDQ vêm propor a sua discussão à sociedade civil e aos partidos para que em função da mesma se possa aprimorar e mais tarde sujeitar uma apreciação formal e incerto parlamentar. É por isso que aqui estamos hoje e é por isso que os convidamos a ler a resposta a refletirem a criticá-la e a promoverem o seu debate e a sua melhoria. Desde já vos agradeço a vossa honrosa presença. Muito obrigado e bom trabalho. Bom dia.